Salve, salve, amigos da música, amigos da guitarra, tudo bem com vocês? Cássio e Roberto aqui, mais um vídeo, mais uma semana. Hoje mais um vlog, queria falar um pouco de música com vocês. Logo que eu pensei em montar um canal no YouTube, eu queria gravar um vídeo desse assunto e daí passou do tempo, passou até alguns anos e eu não consegui nunca falar a respeito. Mas no vlog de hoje eu queria falar um pouco sobre a importância da técnica, da velocidade para os guitarristas atuais. A gente tem hoje no Brasil e no mundo vários guitarristas com uma técnica muito apurada, com a velocidade, com todos os elementos que compõem, teoricamente, um bom guitarrista. E eu digo teoricamente já para avisar que técnica e velocidade não é tudo. E daí, junto com esse tema, eu queria fazer uma analogia com um pintor muito famoso, conhecido por todo mundo, chamado Pablo Picasso. Pablo Picasso que desde muito jovem já era considerado um grande pintor, um grande talento, um gênio da pintura. E se você pega as obras do Pablo Picasso, por exemplo, essa imagem que está aparecendo agora, você fala, porra, muito fácil, parece desenho de criança, isso aí é muito feio, isso aí é horrível, isso aí não é arte. Mas a gente tem que entender tanto a arte na pintura, na música ou em qualquer outra atividade como uma forma de expressar os nossos sentimentos, de expressar o que a gente está sentindo e de expressar a nossa capacidade, o nosso talento. Então, muitas vezes, o guitarrista está preocupado com grandes técnicas e ele está esquecendo da arte, que é o mais importante. Mas, obviamente, a técnica é muito importante. É importante você ser um guitarrista técnico, é importante você ser um guitarrista com velocidade para que você consiga aplicar essas técnicas e essa velocidade e todo o conhecimento que você tem da música para fazer arte. Esse quadro que está aparecendo agora aí também é do Picasso, chama Primeira Comunhão de 1896. Então, o Pablo Picasso, nessa época, quando pintou esse quadro, ele tinha 15 anos. E daí você fala, porra, esse quadro é difícil de pintar, essa pintura é difícil de fazer. Ou seja, se fosse fazer uma analogia com os guitarristas para essa pintura do Picasso, ele era um guitarrista muito técnico, ele era um guitarrista espetacular já com 15 anos, ele já tinha o talento, ele já tinha aquilo ali dentro dele. Só que isso, para ele, não trazia a essência do que ele entendia como pintura, como arte, como uma forma de se expressar. E daí que ele fez esses outros quadros, já que o tornaram característicos, o tornaram um grande pintor, o tornaram uma referência mundial. Seus quadros são vendidos por algumas, alguns milhares, centenas de milhares de dólares aí ao longo, pelo mundo todo. E você, quando escuta esse nome Pablo Picasso, você já remete ao pintor, você já remete ao artista, você lembra, você sabe quem é. Ou seja, Picasso, com toda a técnica que ele tinha aos 15 anos, com toda a capacidade que ele tinha de pintar um quadro como a Primeira Comunhão, que é um quadro cheio de detalhes, um quadro que você parar para analisar. Depois coloca no Google aí uma imagem em alta resolução desse quadro. Você vê todos os detalhes da pintura, todos os elementos, as velas, o vestido, tudo que existe naquele quadro é uma obra de arte já por si só. Só que naquela época, em 1800 e alguma coisa, todos os pintores pintavam daquele jeito. E pintando daquele jeito, com aquela técnica extremamente apurada de pintura, fazendo realismo, fazendo a pintura que todo mundo fazia na época, Pablo Picasso seria só mais um pintor que você nunca teria ouvido falar. Mas o que ele fez? Genialmente, ele usou toda a técnica que ele tinha, toda a velocidade, a capacidade que ele tinha para fazer quadros maravilhosos realistas. Ele trouxe isso para um novo tipo de arte, inventou um novo estilo de pintura e aí então tornou-se conhecido. Então o que eu queria falar para vocês nesse vídeo rápido da semana, cara, estudem técnica, estudem a velocidade na paletada alternada, no sweeping, em todas as formas, comprem os pedais, os amplificadores, as guitarras que vocês acharem que vão trazer um som para vocês mais bacana. Mas nunca esqueça que o mais importante de tudo é a composição. O mais importante de tudo é a música. Seja ela muito técnica, seja ela muito rápida, seja ela de difícil execução ou seja ela o mais simples possível, a arte, a música, ela não pode ser limitada pela qualidade técnica ou pela qualidade de velocidade ou por qualquer outra qualidade do guitarrista ou do músico em geral. A arte é sempre determinada como arte. Então se você está fazendo igual a todo mundo, você vai ter o mesmo resultado de todo mundo. E Picasso trouxe um exemplo para a gente de que fazer diferente era continuar fazendo arte, continuar fazendo o que gosta, se destacar e conseguir criar um estilo único e próprio. Essa última imagem aí traz o exemplo claro de Pablo Picasso com 15 anos, pintando ali um autorretrato, fazendo uma foto dele mesmo, fazendo uma selfie ali na tela. E a outra imagem é do lado, tem o mesmo Pablo Picasso já aos 90 anos, já consagrado, já um grande pintor renomado, fazendo o mesmo porta-retrato, a mesma selfie, o mesmo autorretrato. Então você vê como ele evoluiu na forma de arte dele. Você pode falar assim, não, ele agora está fazendo uns rabiscos e tudo mais. Não, cara, ele está fazendo a arte dele com a impressão dele, com a marca dele e do jeito dele. Então se você é muito técnico, se você tem uma alta velocidade, mas você não aplica isso na música, não adianta nada. E se você quer fazer também, obviamente, só música sem técnica nenhuma, sem aprender formações básicas de acordes, de tríades, de tétrades, de escalas, também fica um pouco mais complicado. Dá para fazer? Obviamente que dá, no feeling, ali na vontade, na raça e tudo mais. Mas se você souber os caminhos e os atalhos que a técnica dá para você, obviamente você vai conseguir muito mais rapidamente chegar no resultado do que está dentro da sua cabeça, que é o que mais importa para os músicos. Então, meus amigos, essa é a dica da semana. E a dica da vida inteira, na verdade. Técnica e velocidade são muito importantes, mas o mais importante é a música, o mais importante é a arte, o mais importante é o que está dentro de você. Não tente ser rotulado por ser parecido com o guitarrista tal. Não tente ser rotulado por tocar igualzinho a música do guitarrista tal, ou músico em geral. Não tente ser rotulado dessa forma. Tente aprender com os mestres, com quem veio antes da gente, com todo mundo que já desenvolveu técnicas, desenvolveu habilidades e desenvolveu sons na guitarra, mas nunca esqueça de criar uma coisa nova. Então, essa é a proposta sempre do meu canal. Essa é a proposta da minha vida em particular. Eu me tornei produtor musical justamente para tentar criar os sons que ninguém tinha criado antes. Criar sons com maior qualidade, com uma pegada diferente, um estilo diferente, um jeito diferente de fazer música. Mesmo utilizando todos os equipamentos, programas e todas as técnicas dos grandes mestres, eu quero fazer música de um jeito diferente. Espero que você queira também. E é isso aí. Não se esqueça de deixar um like nesse vídeo, de se inscrever no canal, de ativar as notificações para receber e para ser avisado toda vez que eu lançar um vídeo novo. De qualquer forma, entra aqui no canal. Toda sexta-feira, às 8 horas da noite, tem um conteúdo novo sobre música. Às vezes tem bate-papos como esse, às vezes tem reviews de equipamentos. Nos últimos vídeos aí, eu mostrei o meu set de pedais. Eu estou reformulando aqui o Home Studio e também vou trazer para vocês aí novidades em breve sobre o Home Studio. Mas, de qualquer forma, se inscreve no canal e assiste aí todas as sextas-feiras, às 8 horas da noite, um conteúdo bacana sobre música, produção musical e equipamentos. Meu nome é Cássio Roberto. Mais uma vez agradecendo vocês. Se cuidem. Um abraço. E é nóis! E é nóis!